E a história de hoje é o Príncipe Sapo. Vamos lá, vamos pra história! Era uma vez, uma linda princesinha que morava num castelo perto de uma floresta escura. E ela gostava mais do que tudo de brincar com sua bola. Mas um dia... Nossa! A bola caiu dentro de um poço de água! E ela não sabia como pegar de volta. A bola caiu lá dentro. Eu não alcanço. O que você está procurando por aqui, linda princesa? A minha bola. Eu perdi ela. Ela é muito cansada. Por acaso ela caiu aqui dentro dessa água? Sim. Você pode me ajudar a pegar? Eu posso. Mas o que você me dá em troca? Essa pulseira é pra você? Hum, pulseira. Não quero. Quero três coisas. O que pode ser essas três coisas? Eu quero que você goste muito de mim. Quero que você me deixe comer da sua comida e dormir na sua cama. Tá bom, eu faço qualquer coisa. Você faz qualquer coisa por essa bola? Faz. Eu vou pegá-la pra você, então. Ei, ei, ei. Você não está esquecendo de nada, não. Você vai viver com um sapo feio e gospeito do seu lado agora. É, sim. Não adianta fugir, não. Ei, ei, ei. Pra onde você vai, princesa? Eu sei onde fica o seu castelo. Eu estou indo aí com você. Me espera aí, princesa. Ei, princesa. Eu vou atrás de você, hein? A gente tem o trato, princesa. Não se esconde. Princesa. Olha só, princesa. Ei, não está esquecendo de nada, não. É bom. É, tudo que você vai comer é meu. Eu peguei a sua bola pra você. Então esse bombom é meu. Ainda bem que você é bem obediente, princesa. Senão eu ia jogar aquela bola de novo na piscina. Brincadeirinha. Ai, que bombom gostoso. Vai pra lá. Mais pra lá. Mais pra lá, princesa. Eu vou dormir aqui na sua cama. Mais pra lá. Mais pro canto. Oxi. Eu gosto de espaço. Mais, mais, mais. Isso, princesa. Se espreme aí. Se espreme aí, princesa. Muito bem. Agora sim. Ai, como eu vou dormir gostoso. Ui, ui, ui. Que caminha boa de princesa. Ô, princesa. Não dorme ainda não, tá? Sabe por quê? Porque eu tô esquecendo de uma coisa muito importante que fazia parte do nosso trato. O beijo de boa noite que você tem que me dar. Porque você também precisa gostar muito de mim. Ainda que eu seja assim tão feio e gosmento. Vai, princesa. Eu quero um beijo de boa noite. E você? Você. Eu não tô vendo nenhuma outra princesa aqui. É, um beijinho de boa noite nesse sapo lindo. Ai, como eu sou gosmento. Ai, meu Deus do céu. Ai, credo. Que nojo. Oi, princesa. Muito obrigada. Você teve coragem de beijar o sapo feio e gosmento. E ai, eu voltei e eu estava encantado. Sim. Eu era esse príncipe lindo, fofo, cheiroso, maravilhoso. Mas uma bruxa tinha me transformado num sapo. Sim. E quando você me beijou dando aquele beijinho fofo de boa noite, eu voltei a ser um príncipe. Ai, eu quero te fazer um convite. O quê? E brincar lá no meu palácio comigo. Pode ser. Ê, uhul. Voltei a ser um príncipe. Posso pegar minha bola pra gente brincar? Vamos. Opa. Ê, olha os meus olhos que lindo. Eu não sou mais um sapo gosmento e feio. Ha, 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 ha. Pronto, princesa. Chegamos aqui no meu reino. Agora que eu não sou mais um sapo, a gente vai brincar de bola, né? Sim. E aí, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo da nossa versão aqui da princesa e o sapo... Deixe seu like e se inscreva no canal. Inscreva. Ha, 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 ha. Deixe seu like. Seu like. Meu Deus do céu. Deixe seu like e se inscreva no... No onde? No canal. Neste canal aqui. Elisa e o ursão. Um abraço de urso. Ha, ha, ha. Caí. E hoje nós vamos gravar a princesa e o sapo. E aí, Tia Tuba? E aí, Tia Tuba? Você vai deixar a gente gravar, Titu? Tchau, tchau. 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 Obrigado por assistir.